Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Data de fundação, 5 de agosto de 2005, presidente, Henrique Capinho, regente, Alisson Edendos, instrutora de linha de frente, Viviane Dias, cológrafo, Jonathan Santos, Mó, Wenderson Dias, Baliza, Caio Alcântara, dirigentes, Orlande, Gerardo, Emoção, Hilton Santos, Andalice, Grisling, repertório variado, agradecimentos a Deus por nos conceder este momento, aos nossos componentes que perseveram com seu brilho, ao vereador Nelson Coelho, ao vereador Paulo Teólogo, por nos dar sempre apoio, E em especial, a Leonardo e a Cobraque pelo convite, ao prefeito Flaviano Bonfim, títulos de campeão da linda, de 2007 a 2009, segundo lugar, na Praça de Laune de Freitas, dia 1º de setembro, com vocês, pra vocês, Bandaque, em sua participação especial! E a Cobraque, em sua participação! E a Cobraque, em sua participação! E a Cobraque, em sua participação! Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.